Essa é bonita, viu? Essa é bonita, ó. Ah, essa é bonita. Só tomar um café essa, né? Toma um café aí, Délio. Essa é bonita, viu? Toma um café aí, Délio. Toma um café aí, Délio. Toma um café aí, Délio. Essa é de qual? Sempre fui eu. Essa é... Sempre fui eu. Sempre fui eu.